Vá iniciar a atividade para a sala de recursos multifuncionais AEE, cuja atividade é retirar as tampinhas de garrafa pet de dentro da água usando os palitos de churrasco. Agora vamos ver se tu consegue? Bora lá e cadê o outro palito? Vá tirando e contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. E quais eram as cores das tampinhas que você tirou? Quatro as brancas e quatro as vermelhas. Pronto. E qual a cor dessa vasilha? Onde está a água? Coço. Ah, e aí nós temos um participante especial no vídeo, é? Querendo participar da atividade também. Esse ousadinho, quem é ele, hein? Quem é esse gato ousado querendo participar da atividade também? Então, pronto. Encerramos, né? Muito bem. Parabéns.